Comemoração Loro Mundial Anticorrupção promove participação público onde prevê no combate à corrupção, IH Timor-Leste. Comemoração Loro Mundial Anticorrupção, Halau IH Salão na Lini Lariguto CNE Dili, Terça-feira, Semana-ne, Loro-nei, Fulham, Dezembro, Tine-nei. Comissário Comissão Anticorrupção, Sergio Ornai-Hateteng, Comissão da Anticorrupção, CAC, IH Responsabilidade, com medida de sida, investiga caso criminal. Hanesan Iatina, Rihonrua, Rihonrua, Nolore, Senrua, caso Lugup, não tenha resistido a Rússia Comissão Anticorrupção, mas Rússia Delegação, Ministério Público. A Comissão Anticorrupção, não tenha sido responsável com medidas sida para investigação criminal. em que o caso não pode ir ao governo, porque está muito mais funcionando por o local. O caso seria minha Delegação, não é só mistério. Entretanto, a Madre Guilhermina Marçal, a representante cardeal do Virgilio da Silva Hateteng, tem a nação timor-leste morrer independente, soberania, povo soberano, mas a realidade morrer triste. Também o povo cirane morrer, vantagem ou desvantagem, diferencia com a elite cirana. Quando a gente tem a nação independente, nação soberana, povo soberano, mas a realidade morrer triste. Triste porque povo morreria, tem a vantagem ou desvantagem, diferencia com a elite cirana ou povo bairro. Comemoração Loro Mundial Anticorrupção, participa UCI Estudantes Sira, Hanessan Universidade Timor Loro Sae, UNTL, Instituto Superior Cristal, Universidade Católica Timorense, Ensino Superior, Sociedade Civil, Serviço Público UCI Líneas Ministeriais, membro Grupo Consultivo Nacional Baboa Governação, membro Assembleia Geral Cepat, representante Igreja, focal point KKN UCI município RAD, Instituição Anticorrupção CAC, GOPAC, PDHZ, OPGR, autoridade local inclui agência internacional. Reportagem Febriana dos Santos, Vitoriana Brites, Televisão Timor Pós.